Bem-vindo ao desafio 11 segundos. Os participantes de hoje são Javier, Santiago e Agostina. Eles vão dizer os motivos para cancelar uma partida de futebol. Vamos começar agora! Sua namorada te liga brava e você tem que visitar ela. Pode ser porque a sua série favorita vai passar na mesma hora da partida ou porque o clima não tá bom e você brigou com um amigo porque... Muito bem! Próximo! Perdi minhas chuteiras, a bola estourou. É o aniversário do meu melhor amigo. Eu esqueci de arrumar o meu quarto e tá uma bagunça. E a minha mãe tá brigando comigo. Que isso? Muito bem! Eu preciso ir no cinema, eu tenho que ir num jogo de tênis. Além disso, a minha mãe e o meu irmão me ligam porque a gente precisa fazer compras. Tomar um chá, preciso comprar um bolo pro meu aniversário, barrer minha casa. Muito bem! E a ganhadora é Agostina! Parabéns! E você? Por que você cancelaria uma partida? E aí E aí E aí E aí E aí